Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Hugo e hoje trago-vos um Smart 450 CDI do ano 2002. E eu estou a fazer este vídeo porquê? Estou a fazer este vídeo para vos falar de prós e contras de ter um Smart 450 CDI. Este carro é do ano de 2002 e vou-vos falar então o que é que este carro tem de bom e o que é que este carro, na minha opinião, tem a desfavor dele. Não percam este vídeo, fiquem aí, não se esqueçam de seguir o canal, subscrever, partilhar e venham então daí. Até já pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o que é que eu tenho a dizer Assim de positivo Para já em termos de estética Eu adoro a estética deste carro Um carro com 20 anos E isto é como tudo Gostos não se discutem Mas para mim este carro É dos smarts mais bonitos Que saíram A primeira versão para mim É das mais bonitas Portanto, isto é um ponto a favor Na minha opinião Outro ponto a favor Para dar na cidade O carro estaciona-se em qualquer ciclo O carro com pequenas dimensões Isto cabe em qualquer lado Condução também Muito porreira Tem uma brecagem Isto faz a inversão de marcha De uma só vez A gente roda ao volante Isto dá não sei quantas voltas É... Para manobrar é espetacular A condução do carro também é ótima Adoro conduzir este carro É muito boa Um senão deste carro Que eu acho É as mudanças Demora muito tempo A trocar de mudança No modo automático Então Isto fica a pensar 10 vezes E depois troca de mudança Se colocámos em modo semi-automático Somos nós a trocar É um pouco mais rápido A trocar então As mudanças Diria então Que um senão deste carro É a troca de marcha É um bocado lento Depois Em termos de manutenção Aí é que as coisas Complicam um pouco mais Porque isto é assim Não é qualquer pessoa Que quer mexer Nos smarts Primeiro porque Isto é tudo muito apertado Para mexer em qualquer coisa Tens que desmontar Quase tudo o que está à volta Quando Na maioria das vezes Em grande parte das vezes Digamos Temos que baixar o motor Ou tirar o motor Para fazer alguma coisa Queremos Queremos Precisamos mudar o motor de arranque Ou um alternador Baixa motor Precisamos não sei do que Baixa motor Isto em mão de obra Fica um bocado caro E depois é assim Se formos da zona de Lisboa Ainda é pior Que é o meu caso Eu procuro É na oficinas E Desculpem lá Aquilo que eu vou dizer Mas é um assalto Fazem um assalto Para fazer qualquer coisa Neste carro É um assalto Eu Já comparei Com oficinas Especializadas em smarts Em Lisboa E vou sempre a Braga Tenho lá uma oficina Que é RM Smart E eu O dinheiro que eu gasto Na viagem Em portagens E almoço Chega-me a compensar Em relação Depois também depende Daquilo que seja Para fazer Mas quando é Quando são mais coisas Para arranjar no carro Quando é uma revisão maior Compensa-me mais Do que ir aqui A uma oficina Ao pé de casa Eu não percebo A discrepância de preços Eu vou lá Acima então A Braga A RM E fico Extremamente satisfeito Pessoas simpáticas O serviço Fica Fica sempre Bem feito E é um preço Pá Acho que É um preço justo Na minha opinião Cá em baixo Olha Vou-vos dar um Vou-vos dar um exemplo Eu para Para meter um sensor O carro Entrava-me em safe mode Ficava sem turbo Para meter um sensor Aqui na zona de Lisboa Já com montagem Pediram-me Cerca de 200€ E eu fui lá Acima A Braga Fui dar um passeio E meti o sensor Já com montagem Por 40€ Vejam a diferença É pá A manutenção É preciso saber Ter sorte E encontrar o sítio Para fazermos a manutenção Dos smarts Porque depois Também se vamos em uma oficina De curiosos Não vai dar certo Vai dar porcaria Portanto Olha Um ponto Que eu Acho um pouco negativo É em termos De manutenção Do carro O material é caro Não é qualquer um Que mexe Nestes carros Que quer mexer Nestes carros É muito apertado Para mexer Para mexer Ou seja A mão de obra A mão de obra vai A maior parte das vezes Fica mais cara a mão de obra Do que propriamente o material Mas pronto Eu vou lá acima Pessoal que seja da zona do norte Eu recomendo E Não fica assim tão caro Quanto isso Fazer a manutenção A A estes carros Até eu vou-vos dar Outro exemplo Para mudar óleo e filtro E eu levava o óleo e o filtro Isto porque eu era para mudar O óleo e o filtro No meu primo Que ele tem máquina E Eu normalmente vou lá fazer isso Portanto Comprei o óleo e o filtro Falei com ele A máquina Nessa altura Estava avariada E fui mudar o óleo e o filtro A Outro sítio Em Lisboa Falei com a pessoa E levaram-me 40 euros Para me dar óleo e o filtro E eu já levava o óleo e o filtro Atenção 40 euros de mão de obra Para me dar óleo e o filtro Não é brincadeira 40 euros Eu estava a pensar bem 20 euros E a coisa está feita Se eu soubesse Tinha agarrado E tinha ido A outro sítio qualquer Fazia O dinheiro que eu gastei No óleo e no filtro Mais os 40 euros de mão de obra Tinha ido logo A uma oficina qualquer E tinha-me dado O óleo e o filtro Que isso qualquer um faz E se calhar Ficava uma impressão Mais barata Portanto Um ponto A desfavor Na minha opinião É a manutenção Um ponto a favor Muito a favor mesmo É os consumos deste carro A média que eu fiz A última média que eu fiz Foi 3.8 São rares os carros Que conseguem fazer Uma média de 3.8 É um ponto É um ponto a favor Então neste carro Bem Em termos de valores Estes carros ainda são Algo carotos Para o ano do carro Este carro tem 20 anos E foi 2.600 euros Mas pronto Também comprei o carro Com garantia de um ano E levou um motor Um motor novo Praticamente novo Bloco e cabeça novos E com garantia Mas estes carros Andam na internet Por volta dos 2.000 E poucos euros Até 3.000 e tal Depende do ano do carro E dos extras Mas pronto Eu acho que Olha Resumidamente Acho que vale a pena Comprar um carro destes Para quem Para quem quer ter um carro De dois lugares Acho que esta é uma Uma boa opção Pelos consumos Pela praticabilidade Do carro em si A estacionar Estaciona em qualquer lado A condução do carro É super agradável Acho que sim Acho que vale a pena Eu prefiro ter assim Um smartzinho Do que ter um Um carro Comercial Digamos um carro Normal comercial Este carro Está muito de gozo A conduzir Eu Eu reprogramei este carro E o carro está muito engraçado De conduzir Carro muito Muito porreirinho Olhem aí O carro até está Está à maneira O volante estava um bocado De gasto Eu mandei Mandei forrar o volante E num senhor Em São Domingos de Rana 25 euros Fica um trabalho À maneira Ah o carro Tem este tom azul Os bancos Não é que eu gosto muito Mas pronto Não me desagrada totalmente Eu tenho outros carros E olha É sempre neste que eu pego Não é por causa Dos consumos em si Também é Mas Adoro conduzir este carro Quem já conduziu Sabe que isto É agradável de conduzir É muito Muito fixe mesmo E pronto pessoal Chegamos ao fim do vídeo Ficam aí com a minha opinião Sobre este carro Acho que sim Se estão indecisos Se devem ou não Comprar um carro destes Apesar de ser um carro Já com alguns anos Não deixa de ser um carro fiável Os motores CDI São fiáveis Já em relação Às gasolina Acho que não Não é bem assim Vou-se dizer Que eles Iam aos cento e tal mil quilómetros Por volta Dessa quilometragem Dão quase todos O pifo Já os CDIs São bastante fiáveis Há aí CDIs Com trezentos e tal mil Nunca foram abertos Iam não ir para trás E para a frente Portanto Eu dou uma nota positiva A este carro Fiquem bem Subscrevam Partilhem Espero que tenham gostado Do vídeo E deixem aí comentários Sobre novos vídeos Que vocês gostassem De ver no canal Se tiveres um carro Ou uma moto Que queiras Que apareça aqui No nosso canal Fazer um vídeo Conosco Pá Contacta Eu tenho aí O meu mail U344 Arroba MSN .com Envia-me um mail Nós combinamos Em um dia Fazemos uma filmagem À maneira Do teu carro Ou da tua moto Fiquem bem Um grande abraço Obrigado Tchau 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 Tchau